E o grid de largada está sendo devidamente montado, posicionado. Quem larga na P1 na liderança é o Washington Oliveira. Vai largar de cara para o vento. Stanley larga na segunda posição. Tiagão terceiro colocado. Arthur Fisch vem de quarta posição. Larga na P4. Bernardo Albanese vem comigo. É o quinto colocado. Cristiano larga na P6. P7 para ele. Grande Arthur Pilan. Luiz Alves é o oitavo colocado. Paulo Zamanan André. Grande piloto. Vem na nona posição. Leandro Munhoz. Larga na P10. P11 para ele. José Dias. Felipe é o décimo segundo colocado. Décima terceira posição para Sérgio Rocha. Marco Fábio é o décimo quarto colocado. Eduardo junto com o Thiago também. Os pilotos ali. Décima quinta posição para o dupla. O Diário Gaspar é o décimo sexto colocado. O seu e opa! Corta na pista. Cinco minutos. Alô Brasil. Cinco minutos. Para a largada. Para a emoção. Para a adrenalina. Como sempre. Deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilhe o link com a galera. Dá aquela força. E bora bombar nos comentários. Porque preparem a emoção. A corrida em instantes vai começar. Lembrando que é Copa Fusca. Doze voltas. Ou trinta minutinhos de etapa. Pelo visto. Vamos para as doze voltas. Eu não sei. Palpite. Vamos ver o que vai acontecer na tela. Em instantes. Câmera aérea. Drone mandando um rasante colega. Não está para brincadeira não. O maior grid do Brasil. Não há um grid desse tamanho. De Fusca. Rodando no Brasil inteiro. A placa de um minuto para a largada. Um minuto para a emoção. Para a adrenalina. E vamos para a largada. E... It's Racing Time! Copa Fusca acelerando na pista. Mais uma vez os pilotos chegando junto porque é definição de campeonato. O Washington, Oliveira, Stanley, Thiagão, Arthur Fischer, Merdado. Todo mundo junto e literalmente misturado. É Copa Fusca. Os pilotos fizeram a primeira e a segunda perna do oeste do Senna. Todo mundo se respeitando. Nada de muvuca. Os pilotos rasgando potência na reta oposta. Para a sequência na descida do lago. Pelo visto, o Washington está muito bem ali na etapa. Tem situação de campeonato ainda a se definir. Os pilotos vão correndo a primeira bateria aqui do dia. Lembrando que depois os pilotos voltam aí sim para a grande final. Para a grande final da Copa Fusca. Câmara L. A visão é fica segura porque vem ele. Arthur Pilan está ali. Está no lance. Escapa quase que segura o Fusca. Vem comigo. O Thiagão está ali. O Thiago já está no encalço. Ele acredita. Segunda posição para ele. Vem fazendo a subida. O Washington ainda mantém a liderança. Largou muito bem. Mantém ali a dianteira. O drone está na perseguição. Está no lance. Eles vêm agora para o mergulho. E na sequência da junção, todo mundo segurando. Olha o Washington como segura. Clay, o Washington vai ter trabalho. Escapa. Vai para a grama, colega. O mundo virou verde para ele. O Washington onde você foi parar, Clay. E nessa aí, quem leva é o Thiagão. O Thiagão, o Arthur e o Stanley passaram. Quem está na liderança agora vem o Thiagão. O Thiagão, olha o lance. Arthur Fichero assume a liderança. O Hotsky no Criod. O Hotsky no Criod. O Hotsky no Criod. O Hotsky praticamente formado. Vem ele já mantendo por dentro. Vai defendendo muito. Vem a posição. Está pensando o quê, colega? A briga por aqui. A briga é boa. A briga é interessante. Na sequência, primeira e segunda perna do S. do Senna para fazer agora a curva do sol. Carro número 18 é ele. O Thiagão ainda está na perseguição. Quem também aparece ali literalmente no lance é ele. O mito, o homem, a lenda. E Stanley na perseguição. O Stanley com o Thiagão. Agora vai ser briga de foice no escuro. E Stanley faz o lance. O Thiagão não perdoa. Vai segurando muito na descida do lago. O piloto não perdoa. O carro Arthur Fischer. Carro 20. Está ali. Telemetria na tela para vocês. Arthur Fischer, por enquanto, na liderança. Thiago é o segundo colocado. Stanley é o P3. O Washington vem na quarta posição. O Arthur Pilão é o quinto colocado. Bernardo vem na sexta posição. O Stanley! Era uma vez o Stanley ficou pelo meio do caminho. Isso vai dar resenha para a semana inteira. Não tenho dúvidas. Quem ainda mantém muito bem a etapa, está mantendo ali a liderança. Thiagão gostou da P1 pelo visto, Klein. Enquanto isso, Klein ficou até emocionado no lago. A emoção é garantida. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. A corrida é pegada. Compartilha. Carro 41. Vem ele. Arthur Pilão. Vem na subida. Tem perseguição, hein? Arthur Pilão está tomando pressão. Em cima de pressão. Fez ali a subida. Vem fazendo na junção. Faz o café. Vai embora. Arthur Pilão. Lá na frente. Olha só o Thiagão. Thiagão na liderança. Puxando o vácuo. Será que vem? Arthur Fischer. Não brinca em serviço. Já defende a posição. Ali atrás tem lance. Fischer. No mergulho do Wesley do Senna. Ele tentou tudo ou nada. Quase, quase que conseguiu ter sucesso ali na manobra. Curva no piloto. Vai fazendo agora a curva do sol. Vamos na emoção. Eu aqui fiquei... E alguém ficou no caminho. Bernardo fica pelo meio do caminho. Perdeu o capô. O Bernardo literalmente fica sem capô. O fiscal ainda tenta dar um help. Tenta dar uma ajuda. Numa situação complicadíssima. Uma situação delicada na vida do piloto. O Arthur fez a manobra. Vai mandando muito bem. Arthur Fischer. Novo líder da prova. O Thiago não é o segundo colocado. Quem vem na vigésima... Opa. Carro 28 Cristiano. Está ali no ataque. Quem ouve o toque? Ouve o toque para cima dele. Carro 87. O Washington fica pelo meio do caminho. O toque foi inevitável. Algo aconteceu no replay para vocês. Olha lá. Não teve o que fazer de piloto. Ficou passageiro. Como assim, colega? E olha a notícia quentinha, hein? A comissão de prova já está aqui pertinho. Aqui já está analisando aquele lance complicado. E ele vem na perseguição. Acredite. Arthur Fischer está na liderança. Tiagão é o segundo colocado. O Thiago tem pedaço de pedaço de carro na pista. Tem pedaço de carro na pista. Ele vem para o mergulho. Assume a liderança. Tiagão colocou a faca nos dentes. Fez a manobra. Puxou de lado. Puxou no vácuo. O lance é bonito no replay. Novamente para vocês. Que isso, colega? Levantou. Atropelou pedaço de carro. Não quis nem saber. O que interessa é o lugar mais alto do pódio. Tiagão na liderança. Ele. Carro número 20. Arthur Fischer não gostou nada, nada do lance. O Arthur na perseguição. Descita do lago. Descita do lago. É na sequência. Os pilotos vão se aproximando agora. Vem na subida. Vem para fazer a ferradura. Contorna. Tem perseguição. É ataque. O piloto vai tendo que trabalhar. Pensar com calma. É difícil. É complicado. É no calor da emoção. No calor do momento. Quem ainda mantém ali. Tiagão está muito bem. Mantendo a dianteira. Mantendo a P1. Não vai vender barato essa posição. Daqui a pouco telemetria atualizada na tela para vocês. O Tiagão sobrando na pista. Corrida pegada. Corrida intensa. Como eu costumo dizer. Gosto assim. Ele. Arthur Fischer. Vem fazendo o mergulho. Vai fazer a subida. Vem para a junção. A galera agora deu aquela leve esparramada na pista. E tem briga. Tem briga. Tem gente vindo para o ataque. Ele. Carro. Um meia quatro. Leandro Munhoz. Pegou um pouco de grama. Ninguém viu nada. Leandro. Vai embora. Ele cedeu passagem. Não teve jeito. E lá. Enquanto isso. Na sala de justiça. Na liderança. Líder da prova. Tiagão. Impecável. A prova dele. Klein. A galera está sobrando. E tem. O Leandro no meio. O meu xará. Está lá. Leandro. Nenu. E Zamana. No lance. Os pilotos de lutando. Quase. Quase. Que um forward. O Felipe chegou junto. Ele quer participar do salseiro. Ele chegou aí. Viu a festa. Ele quer vir também no lance. Os pilotos vão contornando a curva do sol. Vem para a reta oposta. Mais uma volta. Mais um lance pegado. Não tem tranquilidade. Vai já colocando por dentro. Tem gente ali tentando uma defensiva. Tem gente tentando um ataque. Será? Caco número 77 é ele. Felipe Martins. Está ali. Logo ali atrás. Vai tentando sobrar alguma coisa na vida dele. Luiz Alves se segurando muito bem. Já por dentro. Vem, 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 vem. Luiz Alves para a manobra. Telemetria atualizada na tela para vocês. Tiago na liderança. Arthur Picheira é o segundo colocado. P3 para o grande. Segura porque tem chance. Tem gente se aproximando. Não tem... Isso que a galera fala que busca não dá pega. Colega. Copa Busca edição 2022. Deu o que falar e hoje é definição de campeonato. Os pilotos estão na pista para a primeira bateria do dia. Lembrando que eles ainda retornam para a última. E aí sim o grande momento. A grande definição. E vamos descobrir quem será o grande campeão de 2022, Klein. E claro que o narrador tem que dar uma leve respirada porque os pilotos aí na pista não querem nem saber. A emoção está garantida. Eles vão fazendo novamente a subida. Vão passando de frente da arquibangada. A galera grita. Todo mundo na emoção. Olha que tem ataque. Carro 31 sendo experimentado. Paulo segurando o Samana no meio. Já colocou por dentro, hein? Já colocou por dentro o 4-wide formado na tela. O máximo da emoção. O que foi isso? Alô Brasil! De pé a arquibangada. Ele! Samana segurou! Arriscou tudo! Vai rascando potência aqui na reta oposta. 1, 2, 3, 4, 5. A galera todo mundo junto e misturado. Não tem tempo. Esse pilotão aí não tem nada definido. Não dá para saber quem é que vai ficar na primeira bolsa. Na segunda, terceira, quarta, colega! O Washington Oliveira está no meio do salseiro. Carro número 87. Tem gente esparramando demais ali no macarrão. Faz a saída na descida do lago. Vem para fazer agora. Na subida. Na pecadura. A emoção. Décimo quarto colocado. Luiz Alves ali. Está ali. Décimo quarto não. Carro número 14. O Luiz Alves já tentando triwide. Um toque. Ficou peça no caminho. Alô, colega. O Cacu José Dias. Teve o toque. Teve o lance. Alguma peça ficou no meio do caminho. Como assim? Olha lá. No replay para vocês. O carro teve o toque. Olha lá. Eita, cara. Quase, quase que uma... Parece uma calota. Algo do tipo. Eu não sei dizer o que, mas ficou pelo caminho. Vem comigo. Por enquanto, ele. O Washington está aqui comigo. Está no lance. O Tiagão é o líder da prova. Arthur Fischer é o segundo colocado. Arthur Pilan vem na terceira posição. P1, P2 e P3 respectivamente. A corrida é pegada. Não há espaço para o erro. Não há espaço para absolutamente nada. Os pilotos. Aí na tela. Está todo mundo pegado. Tiago mantendo ainda a liderança. E tem briga, hein? Tem briga. O lance é pegado. Puxou de lado o piloto. O Felipe também está no lance. Vem ele fora. Tudo ou nada, Luiz Alves. Lado a lado. Não é sido sendo a manobra. É pica. Faz a manobra. Faz a manobra. Vai embora o piloto. E ele nada mais. O Samana não teve o que fazer. Olhou no retrovisor. O piloto, ó. De primeira classe. Foi embora. Os pilotos. Doze voltas, hein? Doze voltas para o encerramento. E ele, Cristiano Oficial. Hum, Cristiano, hein? Tem que colocar na cronometragem. Mas a informação é quente. Vai tomar penalidade de 20 segundos. Aí sai caro, hein? Aí sai caro. Porque vocês viram lá no lance, no replay. O toque aconteceu. O contato foi inevitável. Aí não tem o que fazer. O olho de Sauron. O olho que tudo vê. Não perdoa absolutamente nada. Os pilotos novamente vão fazendo o contorno do Pinheirinho. 140 espectadores curtindo a imagem ao vivo com a gente. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa o like na transmissão. Se inscreve no canal, galera. Compartilhe o link com a galera. Joga no grupo da família. Compartilhem isso com as redes sociais. Porque na liderança, hein? O Tiagão nessa brincadeira se mandou lá na frente. Gostou da ideia. Se fechar a etapa hoje na P1. Arthur Fischer na segunda posição. Isso mexe na tabela final do campeonato, Klein. Na verdade, se terminar do jeito que está agora. O campeão. Da categoria super. É o Arthur Fischer. É vantagem para o Arthur esse cenário, hein? Se fecha desse jeito. Já solta o grito de campeão guardado lá no peito. Com vontade. Vem ele novamente para o ataque. O piloto Felipe Martins está ali. No dance. Quase. 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 Que ocorre o toque. Zamana participa também do lance. Não tem nada definido. Os pilotos literalmente o grito intermediário está roubando a cena. O P1 e o P2 lá na frente abriram demais. E a coisa está interessante com a galera do grid intermediário. Aqui da torre eu já tenho o visual dele. Tiagão que está na liderança. O Arthur Fischer é o segundo colocado. Somou uma P2. Alô Brasil. Que isso, Felipe? No final da reta oposta. Puxou no vácuo. Puxou de lado. Pelo visto. Eu sempre torço pelo fotofinish, Clay. Eu sempre torço pelo aquele momento em que você não sabe se o piloto ficou na P1, na P2, na P3. É a definição. A corrida é definida na telemetria. Tem um lance acontecendo ali na frente também, na Copa Fusca. Não há espaço para o marasmo. A emoção é garantida. Que isso! Como assim, Zamana? E deu uma leve escapada. Perdeu ali o contato. Esparramou demais. Ele, Luiz Alves, também está no lance. Todo mundo junto e misturado. Colega, a emoção aqui está mais do que garantida. Pelo visto, vamos para a sequência de 12 voltas. São 12 voltas ou 30 minutos para o encerramento dessa primeira corrida da Copa Fusca. Tem pedaço de carro pelo meio do caminho e ele, Tiagão, líder da prova. Por enquanto, o Arthur Fischer está na perseguição. O Arthur se vencer então essa etapa, Clay. O Arthur, mais do que garantido, leva o campeonato para casa. É o que ele quer. Nada de ficar na segunda posição. Ele quer a vitória. Só a vitória interessa. Vem comigo. Vambora. E a galera, rapaz, Power Wide com o Fusca. Pode, claro que pode, galera. Power Wide, a galera do Fusca aqui no Brinque Serviço, eu falo para vocês. Eu sou o Leandro Faria. A transmissão hoje é mais do que especial. É a grande final da temporada 2022. E olha que teve piloto que puxou de lado. Olha que teve piloto. Tate em lance. A ultrapassagem foi inevitável. E ele, Luiz Alves, perde a posição para o Cristiano Canto. Lembrando que tem piloto aí que tomou o penal. E olha o ataque, hein? Tem troca com troco. Puxou de lado. Atacou de um lado. Atacou do outro. Vem fazendo a sequência. Na ferradura. Na aproximação. Na sequência. Para o Pinheirinho. Não tem como. Lá dentro. É uma situação complicada, Klein. Porque o piloto está ali. Ele não está nem preocupado. Ele viu um carro na frente. Ele quer passar. E os pilotos vão passando o Pinheirinho do lado a lado. Fusca também é lugar da emoção. Lá na frente. Tiagão gostou da ideia. Gostou da Perru. Não vai vender barato essa posição, não. O Arthur Fischer vem atacando. Eu estou aqui. Estou no visual com o piloto. O Arthur está ali atrás. Quem vem no carro número 28. O Cristiano tem penalidade. O Cristiano rodando. Ele vai ter que dar um jeito de somar aí. Uma vantagem. Algo do tipo. A situação para essa etapa. O piloto fica vendido. Fica complicado. Felipe Martins. Carro número 77. Está na pista também. Rascando na reta. É a definição. Daqui a pouquinho vai ser volta final. Daqui a pouco vai ser volta final. E o Tiagão gostou da proposta. Gostou da liderança. Não quer sair da P1. Arthur Fischer é o segundo colocado. O Arthur mesmo na segunda posição. Fecha a bateria desse jeito. Ele já leva o título para casa. Ponto máximo de frenagem. Ele vem para o ataque Cristiano. Olha só o piloto Felipe. No mergulho do S do Senna. É a primeira e segunda perna. Não tem como. Não tem espaço. Não vai vender barato. Ele quer. Na descida. Pisa ali a curva do sol. Apontando na reta oposta. E agora ali a ilusão de ótica. Parece que é um carro não. Mas é dois. Vem. Puxou de lado. Agora alguém já vai ter que defender. Vai ter que defender. De alguma forma. O que é isso? Alô Brasil. O piloto não perdoa. O piloto não desiste. Ele acredita. Luiz Alves ficou por dentro. Faca nos dentes. Que isso? Quase uma conversa dos dois. Será que a galera está trocando o WhatsApp? Eu não sei não. Desce o carro 14. Ele. Luiz Alves esporta. Amor demais. Mais e veio ele. Cristiano. Mais a manobra. Segura essa posição. Cristiano não vai vender barato. Por enquanto. Alô Brasil. Cristiano está ali. Está na quinta posição. Mas lembrando. O amigo telespectador. Que o Cristiano vai ter que levar 20 segundos. De penalidade para casa. Ele teve ali aquele toque. Atrapalhou a corrida do coleguinha. Aí não tem o que fazer. Por enquanto. A corrida está para lá. De impecável Klein. E dizendo. Que todo o sucesso da Copa Fusca. Hoje com esse motor EA111. Foi. O Stanley. Ele fez o primeiro carro. Chamou toda essa galera. E o grande sucesso. Vem do Stanley. Que é o pai da categoria. Forte abraço Stanley. Depois você vai ver esse replay. A gente tem absoluta certeza. Que você vai curtir muito. Motor EA21. Tem ataque novamente. Tem acerto de contas na pista. O Luiz Alves não quer saber. Que o outro piloto está com penalidade não. Ele quer a vingança. Ele vem novamente. Para tentar o ataque Cristiano. E olha ele ali. No lance Felipe Martins. Martins. Mergulhando. Eita. Que teve gente indo de lado. Toca o Tóquio. O Gripit. Para o piloto. Que levantou. Ali quase. Quase que vimos um Fusca em duas rodas. O ataque. É iminente. Líder da prova. Tiagão. Na liderança. Vem comigo. Porque ele. Arthur Fischer. É o segundo colocado. Ele vem já para a sequência. Na aproximação. Vem para fazer o Pinheirinho. Arthur Fischer não desiste. O Tiagão está na liderança. Fischer. Eita. Que traseirada que o Fischer deu. Segurou. É emoção. É final. Um erguinho que pode sair caro demais aí para o piloto. O Fischer sabe que ele precisa fechar nessa 5ª posição. Como que é a situação. Já tem gente bombando nos comentários. A cabine de transmissão hoje aqui está bombando. Olha o lance. Fischer vai ter trabalho. O Tiagão está sobrando. Tiagão está sobrando. Abrir vantagem. Vem para abrir mais uma volta. Subida. O piloto não para ele. O nome dele. Tiagão. Que já vai deixando o like na transmissão. Se inscrevendo no canal. Compartilha com todo mundo o link da transmissão de hoje. Tiagão. Câmera nele. Câmera no piloto. Que rasga novamente na reta. Vem despejando potência. Arthur Fischer rasga logo atrás. É. O piloto é o segundo colocado. Tem piloto indo para os box. Tem galera. Tem piloto parando. O Stanley. É isso mesmo, Stanley? Vai ficando pelo caminho. E Stanley nos box. Algo aconteceu na vida do piloto. Uma emoção garantida na tela da Superliga Desportiva hoje. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Opa! Aqui na reta. Lado a lado. Os pilotos novamente. Vem ele. Luiz Aves contra Cristiano. O acerto de contas. O piloto Cristiano foi penalizado. Tomou 20 segundos. Será que é a última volta? É volta final? Confirmado? Opa! Volta final! A volta do desespero. O máximo da emoção hoje aqui na tela da Superliga Desportiva. Vem comigo porque agora é volta final. É o momento derradeiro. É aquele momento em que o piloto parte para o tudo ou nada. Ele sabe que falta ali, ó. Menos de uma volta para a bandeirada. E Tiagão está na liderança. Mandando bem demais na etapa. Tem gente ainda trocando. É briga de foice no escuro. Felipe Martins também está no lance. Olha só a pegada. Zamana também ali na frente. Vamos para a vitória, hein? Vamos para a vitória. Vamos para... Eita, fritada! Deu uma leve grelhada nos pneus ali. Ali na frente. Tiagão, na liderança. Vem para receber a bandeirada. No mergulho. Vai fazer a subida. Da junção. Na sequência. Para as arquibancadas. O café. O grande vitorioso. Da primeira corrida da Copa Busca. A última volta. Agora, será que é isso? Será que sim? Será que não? A quadriculada já está posicionada. Será que sim? Será que não? Vamos ver. Alô, Brasil. Será que ele vem para a bandeirada? Será que sim? Será que não? Já passa muito próximo. Vem ele. Vem, sim. Vem, sim. Vem, sim. Vem. Seta, Patiagão. Arthur Bicher. Fecha na segunda posição. Será que é? Tem mais uma bateria. A gente já estava botando pressão aqui. Falando que ele era campeão. Ainda tem mais uma bateria hoje. Briga nele. Olha o Cristiano contra Luiz Alves. Muito, muito próximo. Voto, voto, voto. Finish. O final de prova de outstanding performance e os pilotos na Copa Fusca. Sobrando demais na corrida. Teve toque. Teve piloto que ficou pelo meio do caminho. Eu não sei. Começamos segunda prova do dia, Clay. Começamos muito. Mas muito bem. É a grande final da temporada 2022. O piloto, Tiagão, vai comemorar demais na hora que descer ali no carro. Arthur Fischer garante a segunda posição. Soma pontos importantes aí, claro, na tabela do campeonato. E aí a definição fica para a segunda bateria do dia. Que vai acontecer ali depois, logo mais na parte da tarde. Os pilotos agora. Aí na prova final, Clay. É o tudo ou nada. Mas o Arthur Fischer já está lá, né? Está com o pezinho no troféu. É, ele está lá. Sabe quando está lá com aquele motorzinho doido para gravar lá? Arthur Fischer está lá. Ele quer. Ele sabe. Falta pouco. Arthur Fischer agora nos focos. Vai se reunir com a equipe. O pessoal vai definir a estratégia para a segunda bateria do dia. Vai verificar equipamento. Um trabalho muito bem elaborado. Um trabalho piloto, do equipe, mecânico. A galera vai dar aquela avaliada. Mas, end of story, vim de papo. O Tiagão vence a primeira bateria. Arthur Fischer na segunda torrada. Rocha Oliveira fecha na P3. Arthur Pilã. Muito bem, Arthur Pilã. Fechou na quarta posição. E o Cristiano, opa! Já tomou contabilizado os pontos com isso. O mito, o homem, a lenda, Luiz Alves. Fecha na quinta posição.